O que a gente espera de Edgar Froelho para que a luna de março seja? A luna de anual e a feio, a luna é uma comida satisfeita, pois nós conseguimos fazer o projeto com a Laura Werneta, e nós puxamos junto com o Sr. Daniel Odeber, o projeto de beach e tênis, beach volleyball e tênis em São Nicolás, e também nós puxamos para o primeiro ministro atendendo o grupo de cacique Macquarim, e nós estamos muito contentos, e eu espero que a gente tenha um projeto com o caminho para a escola aqui, e eu quero que a luna de anual e tênis em São Nicolás e tênis em São Nicolás, e eu espero que a gente tenha orgulhoso, conosco no Parlamento, a decidir com outro rol para 2019. Nós conhecemos os parlamentares, com a Maria Beata, que grita só, que busca problemas, e nós temos outro caminho, que busca soluções para problemas. Então, eu quero que a gente tenha um projeto com o nosso caminho, para marcar agora, com o Deus do Poder, talvez o próximo ou dois semanas, é um projeto de Centro e Barrio Santa Cruz, e eu quero que a gente tenha conhecido o que eu faço, o Pueblo de Santa Cruz, para levar o cruzamento, com o nosso cumprimento, com a Amapisa, onde me passa, onde me põe uma meta, me trata de cumprir, não me promete nada, me trata de cumprir, e aceita o que a gente faz, junto com a Fundação Centro e Barrio Santa Cruz, com o arraia e o fundo necessário, atualmente, para pôr o curso, que é o primeiro passo, que também tem um mini velho grande, e também, um mini velho, e também um lugar de cana, espaço para a gente pôr o curso, movido em Barrio Santa Cruz, e guardando dois pílios de terreno, quando a gente pede, para a gente pôr o curso, oficialmente também, com o Centro de Barrio, e com o Londra, nos deportistas, na Ronda de Arruba e Santa Cruz, em geral também. E também, tem que criar espaço para dar curso, não, se não nos escuta, fazemos um upgrade dos barrios, e comunidades, e ajuda, para salvaguardar o país, aqui, em vez de gritar na banda. O que é assim, eu te pedi, eu te quero esperar a gente, por escutar nós, nós estamos em vísperas, de projetos, de sanação de dom, etc., etc., nós estamos em outros projetos, grandes, mas também, eu te mando, um projeto que a gente paga, com mil amor, de vista, com uma pessoa, com uma pessoa, com uma pessoa, com uma pessoa, e a inversão total, é, que se você for, a boa boa, na Ronda de 5 milhões, e a minha, eu te propro, um projeto para toda a escola de Arruba, renovar, regrinar, e pôr no curso, no curso escolar, com a placa de G, e também, e seguramento, para criar errado e mau, para a comunidade do Norte. Eu te quero, esse é um projeto, para que nenhuma renda na Arruba, não está contra G, só se você for, a gente paga para o futuro da Arruba, Se você tem uma campanha de papel bonitinho de ensinamento, eu quero recomendar completamente um projeto de PPP assim, que está politicamente, não é só fruto de uma primeira primeira eleição, mas não tem um produto de eleição, tem um produto para o futuro de Aruba, onde tem como no dia de 5 anos, não se baixa a ordem de criminalidade, não se baixa o problema social na Aruba, e seguramente mais rende-lo para a área trabalha em vista, agora que nós mencionamos, semana passada, nós escutamos a tela que você menciona, onde se nós melhorarmos o produto escolhido, nós vamos comprar o projeto aqui, mas nós não estávamos aqui assim, eu não sei o que é para PPP, mas não há outro não, mas para um projeto grande assim, para o PPP, para a escola, dentro da sua autoridade, o pessoal vai entrar agora aqui, pipita para pipita, nunca vai ficar claro que o projeto aqui, e na final do dia, nossa Riba Água Lama perde tempo, e dêem ensinança, não tem tempo para perder.